Pode voltar, pode voltar Pode voltar Vamos Que bom é que aglomera a gente né, olha isso Pode voltar Pode ter um pega que for, ninguém me engano Agora quando cai Quando cai a mulher ainda Tem mais médica aqui do que no Superbike Eu comecei ali Do que é verdade Tá suave, tá suave Tem mais médica aqui do que no Superbike Fica tranquila agora Só uma talafinha Não Olha o procedimento Mas uma talafinha dobrada Pega uma talafinha e dobra no meio Parece que escorregou de trânsito E aí escorregou e aí eu tentei voltar Mas aí ela jogou Ela virou mais do que dá Como que é seu nome? Mariana Mariana tava fazendo um xixizão E escutei um grito Sai correndo Dá nem pra fazer xixi Faz aqui Relaxa cabeça Aí Aqui Aqui atira a estoura Vamos pranchar ali A gente avalia na sombra, tá? Aqui Esquebrou essa trava Tá só um nome Deixa ela cair Só que aqui tá muito Na verdade Ela teria que ficar um pouquinho mais pra cima Só que não vou mexer nela, né? Vai Vai conseguir Vai conseguir Vai tirar Vai tirar E aí Dente, o que aconteceu? Você que tava vendo? O capacete cumpriu com a função Só estamos pegando os pedaços O que aconteceu? Quem viu aí? Quem viu? Quem viu? Tava um high sidezinho High side? Entrou forte Tava andando forte então Ela vai ficar orgulhosa então É que ela vê esse vídeo aqui Entrou forte Se perdeu Tentou segurar bastante Veio cair aqui no fim da zebra Mas o importante é que você vinha andar aqui Vinha andar aqui Tem médico adoidado aqui, né? Aqui tem Tem 4 Caramba, 4 médico Mais médico e muitos campeonatos aí Não vou falar o nome pra não arrumar treta Eu queria te conhecer assim Você já tá com um ponto negativista Tava lá no meu lazer Tava lá tranquila É Vamos abrir aqui Posso abrir? Posso abrir? É É Eu imaginei Porque eu bati muito forte atrás Tá Porque a hora que eu levantei Eu não sentia tipo nem uma dor Era mais uma dor Você me deve a minha canela de volta, tá? Que eu fui curar a mureta pra te atender ali Meu Deus, desculpa Eu vou 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 Eu acho assim Vou esperar um pouquinho Vou liberar lá no prato Foi Foi Trás e veio pra frente É Eu senti Que o paciente veio até Eu achei que tinha coitado a boca E Eu senti seguindo abrir a boca É É Rapaziada, a Marianinha tomou um sacode hoje Já tá recuperada Tá aqui ó Já tá Então esse vídeo Duvida de piloto aqui é só pra Falar que só cai quem anda Né E aí, conta pra gente Como que foi Tava andando bem rápido Tava bem legal Confesso que quando a gente começa a andar um pouco rápido A gente já pegando o traçado da pista A gente acaba abusando um pouco mais E confiando muito Como falaram que eu tava muito inclinada Tava com a moto bem inclinada E muito Enfim Muito tudo Tava lançadona Tava muito lançada E aí a moto escorregou de traseira Só que não Eu já deveria ter parado Porque ela já tinha escorregado de traseira uma vez Na volta anterior E aí depois na segunda volta Eu continuei Em vez de entrar Continuei E aí ela saiu de traseira Eu senti ela saindo de novo Só que daí Eu dei mão E tentei corrigir Ela me deu um high side Daí eu caí E foi uma loucura Daí eu passei por cima dela Pega Pega um capacete pra gente mostrar pra galera E aí falaram que a moto ainda passou lambendo Eu acredita Eu só vi o poeirão Você rolando pra um lado e mostrou Diz que foi tipo assim ó Eu caí Aí eu passei por cima da moto É que assim Não tem como Vamos colocar um vídeo de como é um high side aqui Que as vezes as pessoas não sabem como que é Vamos, vamos colocar Mas assim Me jogou pra cima Eu caí Tipo eu caí alto E daí eu meio que dei um looping assim E aí eu fui de cara primeiro no chão E depois eu caí Você nem lembra como que tinha acontecido Segurou a onda Ó o seu Você tomou uma quedinha hoje Nossa o meu Deixa eu mostrar o meu Tipo uma quedinha nu Meu já tá tudo destruído Mas já tomei um capotão rápido Hoje caí de novo Escorreguei né Mas tá tudo certo E aguenta a onda E o meu não fez praticamente nada Só os ralados mesmo E é isso Vou lá pegar uma A importância de usar um capacete bom Vamos mostrar pra galera Exatamente Bom, primeiro a gente vai mostrar a parte de fora aqui né Deu uma bela Esse capacete é o capacete de fibra Dá até pra ver As fibras né Então segurou bem a onda Deixa eu tirar o Olha, ele rachou aqui ó Deixa eu tirar o zoom aqui Então dá pra ver ó Foi uma pancada bem forte Mas E aí pegou a frente também né Pegou a frente Deu uma lambida de cara no chão Essa aqui já tava né Esse aqui já tava Esse aqui não tava Deu uma comida no chão É isso Vou mostrar por dentro agora Porque as vezes você bate a cabeça E acaba usando o mesmo capacete né É, não pode Ó, tá vendo como trincou o EPS lá Esse aqui ó O EPS é o isopor Isso, tira a mão pra focar lá Olha lá Trincou o isopor rapaziada Deixa eu tentar dar um zoom ali Olha ali ó Ó, tá vendo? Trincou o isopor Então fica a dica aí né Pra rapaziada que anda de moto E usa capacete porcaria É, e aqui também ó Não sei se vai dar pra ver Tá um roxo Tá meio dolorido Então aqui também Você pode olhar o macacão O macacão Eu ralei o cotovelo É, ralou dessa vez Ralei o cotovelo Tem segurança Faz muita diferença Um bom capacete Uma boa luva A minha luva Por mais que meu bebê tá assim ó Minha luva não fez nada Nada, 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 nada Então Talvez Luva da Triumph né meu bem Luva da Triumph né Então e ó Tá de couro de canguru Uma luva boa Nossa, pior que não fez nada né Não fez nada É o segundo rola dessa luva É o segundo rola da luva E tá inteira E não fez nada E o capacete infelizmente Já tava ralado aqui Já ia ter que trocar esse capacete Já pedi pra pio os outros E agora ó Agora é de vez mesmo Não tem mais Falaram pra mim deixar de exposição em casa Vai ficar de Pendurado lá Mas é isso E ó Também Uma coisa que é bem importante É que existe capacete certo pra usar na pista né Tem que ter o duplo D Tem que ter o duplo D E também esses fechos aqui ó Que talvez Eles não chegaram a tirar o capacete de mim assim? Não, não precisou Tiraram Precisou né Mas dependendo da queda O pessoal tira por aqui ó Que ele solta Então Sei lá Se for uma queda bem feia Hoje teve um cara aqui que caiu logo depois de mim Tipo, bem logo depois de mim mesmo Eu tava praticamente lá na bolsa E já tiveram que sair de novo E ele quebrou Parece que quebrou um quadril ou alguma coisa de gênero Então essas quedinhas são sérias Você pode se quebrar feio Então é isso Usem equipamentos e equipamentos bons Curta, comenta, compartilha Manda pro amigo Pro amigo aí ó Que tá usando aquele som marino de rua Pelo amor de Deus né Tem que usar um capacete bom Mas é isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau